30 mil toneladas de milho vão ser doadas ao governo do Ceará para atender pequenos criadores rurais dos 76 municípios que estão em situação de emergência por causa da seca. Criadores cadastrados na Conab poderão comprar a saca de 60 quilos de milho com preços entre 18 e 21 reais. Agricultores familiares com declaração de aptidão do Pronaf vão pagar o menor preço. A distribuição do milho será apenas para quem estiver em dia com a vacinação do rebanho contra a febre aftosa.